Vamos lá né, primeiro tem que esperar né, sei o que, eu vou apertar nela aqui aí eu vou botar a data certa, 2000 e... fresco. Vou dizer que eu nasci em 2012, mas eu nasci em 2013 Olha, 2011, 2012, pronto. Tá travando muito, mas eu não sei se no vídeo tá travando Olha gente, o jogo aqui, a gente tem que cuidar dela, ninguém tá me ligando Continuando o vídeo que travou naquela hora né, agora eu vou jogar aqui, deixa primeiro eu entrar aqui no jogo total né Pra vocês não ficarem aí só no tédio esperando aí a Angela coisar Olha gente, ela acabou de nascer aqui ó, ela acabou de nascer, sei lá se ela acabou de nascer Mas por favor, me faça carinho Vou fazer carinho não, é bater Olha, gata exigente Frescando, vou fazer carinho nela, vai Ela quer carinho, mano Estou com fome, vamos pra cozinha Ah mano Vai comer Bolacha creme crack Toma Faltou uma manteiga pra botar aí, aí vai ficar bom Vamos pro chuveiro Bumbu é erro né, quer dizer Ela quer escovar o dente Depois, cheio de pó de bolacha no dente né Olha Minha filha, isso daí é dente Esse dente aí tá sujo demais Com meu fé é bosta Agora tá limpo Tem que fazer Tinha que escovar mesmo, doido Dente sujo Dente sujo é esse Agora eu também preciso de banho Duna dela ficou parecendo que passou barro na cara dela Já bem isso, cara Já Sei como é que o oi dela não arde Ai, ai, coisa Coisa, 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 coisa De novo sabonete Tá vendo ela branquinha não Já Tem que passar de novo Tem um pato Minha filha Tem um Tem uma Tem uma Via dataset